Hoje, meus amigos, hoje temos aqui uma presença muito especial. É esta cadeira. Não, não é esta cadeira. É... Espera. Hoje temos aqui o grande Rick Fazeres. Rick, apresenta-te para aí. Que uma é que é uma alquilha daqui com vocês. Rick Fazeres. Onde é que já ouviste isto, não é? Obrigado pelo convite. Ah, obrigado a ele por vires aqui ao estúdio e checar aqui a situação. Hoje temos aqui uma caixa mistério. O Rick nos faz ideia. Eu estou curioso porque ele... Fomos almoçar e eu perguntei-lhe 3 ou 4 vezes o que é que tens aí. Eu até dei várias ideias. Mas o que eu pensava não é porque não é tão pequeno. O que é que será que ele tem ali? Eu hoje fui de propósito à Nintendo de manhã buscar isto aqui. Para fazer aqui o unboxingzinho com o Rick. Ele não faz ideia do que é que está aqui dentro. Eu sei, é uma cena muito fixa. É uma cena que ainda não saiu para o mercado. Estou curioso, meu. Há um bocado vi uma coisinha ali. Mas se tu disseste, não tem nada a ver do que está ali escrito. Não, não tem, não tem. O que é que será? O que é que será? Claro que antes de fazer o unboxing, dizer que o canal do Rick está na descrição é mesmo o primeiro link. Eu quero que tu vá lá. Quero que vá toda a comunidade aqui de Tec, Bernardo Almeida, spamar mesmo o canal do Rick, subscrever, deixar o like, dizer o comentário, dizer vindo do canal do Bernardo Almeida, vamos meter aqui a Tec e o gaming juntos. Mas vai, o que é que está aqui dentro da caixa? Será que estás... Agora, estás-me a deixar curioso. Uma das coisas tem que ser, tem que ser direcionado com o gaming, certo? Pois, a Nintendo ainda não faz pratos de lavar a louça. Ainda não faz máquinas de lavar a louça. Tiveste bem, é verdade. Rick, estás pronto? Estou pronto. Pega aí a unboxing knife. Estás pronto para usar? Prontíssimo. Estás a fazer aqui um mistério à volta disto, é porque tu me vais surpreender de certezinha absoluta. Ou então não. Ou então não. Não tenho, nunca vi. Não sei se já viste. Se calhar já viste. Mas não tens. Não tens porque ainda não saiu para o mercado. É uma estreia em Portugal. É uma estreia em Portugal. E um Nintendo 2DS XL. Aqui está ela. What? Isto é mesmo muito pequenino. É mesmo muito pequenino. Isto é a nova Nintendo 2DS XL, que a Nintendo anunciou há uns meses atrás. E que basicamente é uma Nintendo 3DS XL, só que sem as capacidades do 3D. Sem as capacidades do 3D. E muito mais. De resto, é igual. De resto, é exatamente igual. Lembras-te da outra 2DS? Que era aquela... É um bocado pequenininha e tal. Não. Essa aí tem o mesmo ecrã da Nintendo 3DS XL. Aham. Mas, vamos abrir. Ok. Vamos abrir. Vamos embora. Vamos fazer um unboxingzinho. Faz aí as honras. Observar aqui a caixa. Diz-nos aqui na traseira o que traz. O material. Exatamente. E já traz um carregador. Já traz. Já chegaste a fazer um unboxing da 3DS XL. Vem com o carregador. Não traz. Não traz. Vem à parte. Esta já traz. Traz uma 2DS XL. Traz um carregadorzinho. A caneta. Traz um cartão de memória. E traz aqui o 6 cartas. 6 cartinhas. Bora. Vamos ver. Esta parte. Eu já sei que tu não gostas. Sim. A caixinha para aqui também. E aqui está ela. Vamos tirar aqui a menina. Está aqui. Vamos ver primeiro os acessórios. Vamos ver os acessórios. Temos aqui o carregador dela. Exatamente. Ali naquela cena que a gente mandou para o chão. Possivelmente teríamos os tais 6 cartões de alguma coisa. Ainda lá vamos. Ainda lá vamos. Ainda lá vamos. Aqui está. Normal. A ligação. Mas é bom porque realmente. Isto é uma ligação proprietária. Não é nada que tu possas. Não é um micro USB. Ou um mini USB. Não. Isto é mesmo da Nintendo. Mas é muito bom que venha. Porque com a Nintendo 3DS XL. não vinha. Tinhas que comprar o carregador à parte. Já tinha. Ou já tinhas. E claro que não tinhas. Porque se ainda não tinhas a consola. Relebra-me. Eu tenho uma lá em casa. É a única fonte de alimentação dela. Exatamente. Exatamente. Tinhas que comprar o carregador. Ou compravas ou compravas. Ou compravas ou compravas. Não é hipótese. E aqui já vem o carregador. O que faz claro todo o sentido. E o que é que isto é? Isto é uma versão mais básica da Switch. Claro que com as suas diferenças. Com várias diferenças. Isto aqui tu não podes ligar à televisão. Nem nada. Isto é uma consola de jogos portátil. Isto é a evolução do Game Boy. O Game Boy tornou-se nisto que está aqui. Rico. As do gaming fazem as ofensas. A grande vantagem da Switch. É que está a ser tudo aquilo que a Nintendo sempre quis. Que é uma portátil. E uma consola doméstica. Exatamente. E uma consola doméstica. Aqui está. É muito bonita. Muito bonita. Vamos lá abrir aqui assim. Muito bonita. Aqui está. Como é lógico. Os dois é carregos. Um para jogar e o outro touch. A câmarazinha aí. Aqui está. Muito, muito. Muito simples. Muito bonita. No topo. Os quatro botões que vocês já estão habituados. O Right e o Left. E os botões traseiros. Os Z Left e Z Right. A ligação aqui atrás. Para a energia. O botãozinho para o volume. Aqui deste lado. Mesmo a Game Boy. Mesmo a Game Boy. Não tem hipótese. O botãozinho para ligar e desligar a consola. Este pequeno pormenor também. Coincidir com... O Rico está a me ensinar. Estás a me ensinar agora. Eu nunca tive uma coisa destas. O último que eu tive... E aqui será para poderes ligar... Traz aí os headphones. Os headphones. Traz aí a caneta também. Onde é que anda a caneta. Para aqui a caneta que está... Ricardo, agora é que me estás a tramar. Está a escondida? Para colocar o cartãozinho de memória e os cartuchos aqui. Aqui está ela. Aqui está ela. É bem pequenina, meu. Mini caneta. Queres ligá-la? Será que tem um bocadinho de... Espero que sim. Espero que tenha aqui. Que agora estou mesmo... Isto é... É boia leve, meu. É boia levezinha mesmo. É muito top. Isto é mesmo de volta... Meu, eu vou jogar aqui muito, muito Pokémon. Eu a seguir... Nós vamos acabar aqui de gravar e eu vou comprar o Pokémon. Não há hipótese. Ei, olha aí. Já está aqui. Já está. Já está onde. Já está onde. Ei, é muito fixe, meu. Ever what? O que é que dizia ali? Não, peraí. Eu não sei. Isto é uma interface que eu não estou habituado. Muito própria da Nintendo, não é? Fez aqui, claro, o joystick ou então aqui as setas. Como eu preferi jogar. O monológico ou o direcional. E depois aqui, claro, os botõezinhos todos. E uma coisa, uma crítica que eu não gosto, uma coisa que eu vou já aqui criticar a Nintendo, porque tu sabes, aqui no canal há as coisas boas, mas também há as coisas más sempre, é que o ecrã, o ecrã não é de uma qualidade muito boa. Os ângulos de visão do ecrã não são assim muito bons. Pois não, está a ver. Ou ela tem que estar de frente para ti. Exatamente. E isso é uma coisa que eu não entendo. Os ecrãs IPS não são de todo caros e então gostava que a Nintendo colocasse aqui um ecrã IPS para podermos, pá, tanto eu que estou a jogar, como o Rick. Se eu estiver aqui, já estou com dificuldades. Neste ângulo, estou com dificuldades. Basicamente, para deixarmos, e tu vais mostrar a prova, aí está. Para além dos reflexos, não é? Exatamente. Mas pronto, também estamos aqui cheio de luzes, verdade seja dita. E ainda tens essa câmera frontal no centro, digamos, do... Exatamente. E tens aqui duas câmeras também atrás para fazer a tal cena do mapeamento, não é? Do mapeamento. Eu vou-me divertir muito com isto. O Pokémon aqui, ó, já jogaste tu nos novos Sun e Moon e não sei o que. Muito, muito top. Impressões iniciais, Rick, diz-me lá. Conta-me lá. Acima de tudo, é pá, muito compacto. Consegue, como tu disseste, consegue ser tudo o que a 3DS é. Não tem o 3D, mas também nem toda a gente se dá com o 3D. Eu, pessoalmente, também não me dou bem com ele. Mas tem a ver com gostos, com gostos. Há quem se dá muito bem com... Eu experimentei. É engraçado porque aquilo simula. Não precisas de óculos. Exatamente. Só no ecrã mesmo. Simula. É pá, muito compacta, muito pequenina e tudo aquilo que a Nintendo já nos habitou. Este formato de consola portátil. Queres uma consola portátil? Para mim, tens aqui a melhor consola portátil. Tens a Nintendo Switch também, obviamente, mas a Nintendo Switch é duas vezes mais cara que esta. É o dobro do preço. Portanto, também tem dado-te um leque de funcionalidades muito grande do que o talo portátil. Mas, aqui tens um catálogo muito maior de jogos por enquanto. Ok? E isto aqui é uma coisa também muito importante. É o catálogo de jogos. Meu, se tu queres jogar Pokémon, aqui a grande... Claro que a grande questão não é compro uma Switch ou compro isto. Não. São produtos diferentes. A Switch é uma consola que tem muito mais performance, que dá para muito mais... Pousares em muito mais situações, incluindo, claro, na televisão. E é uma consola que, com o passar do tempo, vai também construir um catálogo muito interessante de jogos. Muito mais interessante. Claro. Aqui é uma consola meramente portátil e a grande questão é compro a 3DS XL ou compro a 2DS XL. Pessoalmente, eu comprava a 2DS. Eu, pessoalmente, agora optaria também por uma 2DS. Já venho com o carregador. Portanto, ainda mais dinheiro que estás a poupar. E o 3DS é uma coisa que a maior parte das pessoas, segundo o ISO, acaba por desligar eventualmente. Portanto, tens aqui a mesma consola que a 3DS XL, novinha, acabadinha de sair para o mercado. Bem, Rico. Muito obrigado pela tua apresentação, meu. Foi um prazer enorme ter aqui um gajo. E esta já vou levar para casa. É, vai. Vamos já arranjar aí um fight, um beef. Um beef, um beef. Bem, meus amigos. Claro. Vão ter o canal do Rico na descrição. E eu quero mesmo que vão lá, que passem por lá e que subscrevam. E claro, se é o primeiro vídeo que estás a ver aqui no meu canal, podes contar sempre com estes unboxings super divertidos de tecnologia. Subscreve-te também e deixa um like. E pronto, meus amigos. Por hoje é tudo. Até à próxima. E fui! Ele foi. Podes ir. Vai, tchau. Vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.